Fala gurizada, hoje vamos fazer um rolezinho totalmente diferente cara, viemos na coleta de campo aqui em Barcarina, no Pará, dá uma ligada nesse visu aí. Qual que é a ideia nossa gurizada, vou explicar pra vocês aqui, porque eu tô vindo nessas áreas aqui, porque nós vamos montar um experimento com comunidades associadas a recipientes pequenos, né? Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui alguns potes plásticos, tá? Que a gente chama de microcosmo, que simula uma cavidade de planta, um local comum de água, né? E a ideia é estudar essas comunidades, então a gente tá usando essas mesmas áreas aqui do pessoal da UFPA, do Laboratório de Ecologia, né? O experimento é o professor Leandro Joem, eles estão ali instalando, eles trabalham com riachos, tá? Eles trabalham com insetos, né? Com invertebrados que são associados a esses riachos. Então, eles têm 12 pontos de coleta nessa região aqui da Amazônia, que fica no município de Barcarina. Então, eu vou fazer um trabalho similar com eles aqui. Então, hoje eu vim pra conhecer a área e é por isso que estamos fazendo esse rolêzinho de hoje. Top, viu? Voltando ali, ó. Estão vindo ali no meio do mato, vão atravessar aqui e passar pro lado de cá. Vamos olhar o pezinho na água, né? Com certeza. Ó, o outro pulou além d'água lá. E aí, professor? Isso aqui tá... Essa bota... Isso aqui tá no mapa já, né? Já. Beleza. Não, eu acho que... Eu acho que nós vamos acabar usando todos, eu acho. Todos que nós vamos, dá pra cima e instalar pra você. É. É só aquele primeiro ali que eu não gostei muito porque... O primeiro, né? Muito aberto, né? A não ser que atravesse pro outro lado, né? Vamos ver. É, sim. O que é isso aqui? A gente fez umas oito consultorias pra Vale lá em Paravapelas. É a mesma consultoria que a gente faz. Saí de BH no avião da... Me diga o ano aí. 2000 e... Porra, eu tenho até vergonha de falar com os meninos, acho que não tinha nem nascido ainda. Olha que bonito isso aqui, cara. Essa aí, essa aí, que é a Lagoa Azul também. A Lagoa Azul. 2007, mais ou menos. 2007, né? 2007. Por que tem essa redinha aqui? Que marcarem? Essa aqui é a dona que botou aqui. Aqui eu lhe falei que é... Ah, mas tá no vercente. 2007. Aqui é uma nascente, aqui. Uma delas. Ah, é uma vertente de água nascente. Tem lá. E aqui pra onde a gente vai, tem umas duas aqui, ó. Cara, ela fica muito azul. Ela fica azulzinha. Linda, né? Nossa. Mas no vídeo aqui eu tô pegando bem azul, porque a câmera pega mais luz que o olho da gente. Ela tem um anti-reflexo, né? Não tem, ela pega luz pro caramba. Porra, que lugar bonito, cara. Vou tirar umas fotos aqui. Vai, só vai que vai. Dá pra ver. Vai andando aí. Dá pra correnteza não levar. Pegou velocidade, hein? Perderam? Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Pegou? Pegou, pegou? Ah, beleza. Ela não aguenta, né? O que que é? Ela arrebentou no... Ela decompõe, né? Ela arrebentou a cordinha ou soltou sem querer? Soltou sem querer, né? Arrebentou. Tá lá solto. Arrebentou. Ah, ela tá coletando isso aí. O experimento vai durar 90 dias, né? Vai durar 90 dias. Isso. Ah, a gente vai instalar e só vem 90 dias depois? É, não. Aí eu vou vir com 30 dias recolher uma parte. Ah, como a gente faz aqui? Metade, metade sai com 30 dias. E outra metade sai com 90 dias. Outra sobrou sai com 90 dias. Mas tudo é colocado junto. Entendi. Porque aí eu capturo alguma variação temporal também. Senão não teria temporal nenhum, né? Aí quando vocês coletam o bagzinho esse que tá com a malha grossa, os bichos vêm junto com a folha? A gente tira logo em seguida. Tira logo em seguida. Aí já põe na sacolinha e põe água junto pra... Aí bota um pouco de água pra não morrer os bichos rápido. Pra não... Pra ele resistir um pouco mais. Um pouco mais. Mas eu vivo em vários dias. Vive? Vive nos 4, 5 dias. Vive sem água ou não? Com água, né? Com água. Mas ele não passa todo esse tempo pra triar também. Não passa não. Eu passo dois dias. Dois dias, né? Fazendo isso. Tria os bichos vivos, então. Ah, bio. Tria os bichos vivos. É mais fácil pra ver, né? Aqui, ó. Tá aqui a ponta. Tá voltando. Será que... Que discriminação. Mais um pontinho, gurizada. Vamos lá dar uma olhada, né? Esperar o... Vocês querem ir ou eu espero o Jorge? Pode ir, né? Aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui, se não me engano, é uma helicônia. Isso aqui, cara... Tem um monte de formiga que vive nesse tipo de planta aqui. E elas meio que tomam conta da planta. Protegem a planta. Contra predador, contra herbívoro, né? Outros bichos vão comer a planta. Muito legal isso aqui. Lagartinha médio palmo. Morreu. Morreu. E aí? Vamos lá? Vamos lá pra você ver. Aqui eu já... Não preciso nem de olhar muito, que já dá pra ver que é... Aqui ela é dentro assim até... É. Onde... Onde o outro. Mas parece que essa área aqui toda é uma área que tem regeneração, né, cara? Ela tem aqui, ó. A parte... Não, essa parte aqui é sub... É regeneração total, acho. Muito baixa. Tem uma árvore ou outra, mas... Pelo menos o início ali, né? Mais pra dentro aqui pode ficar. Tá bem bom aqui. Top. Vai dar pra montar um experimento de boa. Esse aqui, ó. Aqui a gente tinha que me arrumar uma alta aqui, ó. Ah, tem até uma marcação aqui de fita. Acho que vamos ver essa fita aqui pra marcar as coisas. Não, a gente tem que me arrumar de fita. E eu vou me arrumar de fita aqui todas aqui. Fitinha zebrada ajuda pra conseguir depois achar os potes mais fáceis. Achou, irmão. Já chegou no riacho? Não, a gente tá afundando. Tá afundando? Ixi. Que movediço. Já tá tudo sujo mesmo. Eu não acho que tá muito... O cara vai pro campo se não sujar porque não foi. É, o experimento tá ali. Aí a gente pode colocar o seu... Aqui, ó. Tá vendo? É, podemos colocar até... Bem verdade, cara. Não, quanto mais a gente sair da estrada, melhor. É melhor. É melhor. Porque... E também tem... Você ouviu que tem uma trilha? Sim. Então... Sair da trilha um pouco. Quem vem nessa trilha aí... Vê tudo. Pode ver. E outra coisa é que ele pode ter acesso, né? Geralmente, cara, pode pegar a trilha assim, ó. E pegar uns 5 metros pra dentro. Exatamente. A gente escolhe uma margem da trilha. Dê preferência pra mim esse aqui, ó. É, pode ser. Porque assim, ó. Não é bom ficar muito longe da trilha. Até pro cara não se perder também. Não. Então, quer dizer... Aqui eu... Entrou um pouquinho, você já... Pô. Não, beleza. Eu venho nesse ponto... Em todos esses pontos, eu venho desde 2017. Até Calejado. Então, pronto. Então, estamos em casa. Aonde a gente instalar, tudo bem. A gente vai colocar um senhor. Vai achar depois. Se sentir seguro. Mas aonde a gente instalar, eu sei. Não, tranquilo. E nós estamos com o N alto. Então, quer dizer, se sumir alguma coisinha também, não é o fim do mundo. Não vai sumir, entendeu? O perigo seria alguém chegar e mexer. É. Assim, sumir nesse sentido, né? De alguém mexer. De tirar e levar embora. Mas sumir porque a gente não encontrou... É, não. Pois é. É quase zero. Não, eu tô pensando em várias possibilidades, né? Pode ser... Porque a gente não encontrou é zero. Então, beleza. Mas pode ser um bicho vira... Acontece. Cai uma árvore. Uhum. E acontece. É. Assim como a gente perdeu... O senhor conhece o experimento da luminosa, né? Sim, da armadilha luminosa. Armadilha luminosa. Pra pegar mosquita adulto. Pra pegar mosquita noturno, né? É, noturno, mas adulto. Adulto. E aí, dois pontos aqui mesmo, em Barca Arena. Um que a gente nem faz mais. Uhum. A gente colocou... Dois, né? A gente colocou... Ah, vamos escolher o local. Era seguro, tal. Bacana, sem problema. Só que era um pé de... Ao lado era um pé de... Buriti. Você sabe o que é Buriti? Buriti, isso aí. Fruta vermelhinha, assim. Você descaminha, bacaninha. Aí nós deixamos. E era um período desse, chuvoso. Nós fomos de manhã pra retirar. Aí caiu. Choveu, né? Caiu e caiu em cima da armadilha. Quebrou todas as... Destruiu a armadilha. Quebrou as lâmpadas. E vou te falar, aquela armadilha é cara, pai, caralho. E era antiga. Não é, dá pra acontecer. Agora a gente usa bateria... Uma que o Leandro comprou de um cara não sei... Sim, é bateria de... Tipo bateria de moto, né? É. Bateria pequenininha. É de moto aquilo ali. Caso bateria ali. Não, não. Mas se não é, assim, ir lá. Eu vou lhe mostrar no laboratório. É nova que a gente usa. É uma vasilha mesmo. Tipo tapauézinha. Aí o que o cara fez? Ele fez vários buracos e instalou em cada buraquinho e botou uma lâmpada LED. Aí chama os bichos... De cor diferente. Aí conectou a uma central que vai pra bateria. Mas ele coleta mosquito também, Leandro? Coleta. É. Só que ele tá meio, assim, triste porque ninguém pega nesse material. É. A gente coleta isso desde 2017. E tá lá. O problema de mosquito, cara, é que a taxonomia é muito complicada. Então só tá aglomerando o material e ninguém tá trabalhando. É. Tem que ser alguém especialista mesmo pra mexer. Regra, Isário. Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui, mostrando esse experimento inteiro? Porque o cara vê que... O cara acha que a ciência é o cara preso no laboratório, né? Aquele jaleco branco. Com cara de maluco. Tipo Einstein. É também. Mas isso aqui também é. Eles vão ver o trabalhinho ecológico que vai sair desse experimento aqui no Pará. Então vou apresentando os vídeos aí um por um, aos poucos. E vocês vão entender o processo todo no final. Talvez pareça um pouco confuso. E... O que esse doido canal de moto tá postando vídeo de mato? Faz parte da minha vida. Então vai rolar aqui no canal. Beleza? Daqui a pouco eu me volto aí com mais coisa. Pelo menos tá fresquinho hoje, né? É. Vai querendo eu vim de novo aqui. Ah, tomara que dê tempo de terminar antes. Falou, meu irmão. Obrigado, viu? Tá bom. É, gurizada. Vamos lá, né? Tem aqui. Ela fica... Pra tirar o gel dela. É. Aí ela deixa ela diagonal. Uhum. E ela fica soltando o gel. E aqui uma vasilha fica... E esse gel usa aqui? ...decebendo. Ele é um dos maiores inflamatórios que existe. Antiflamatório? Antiflamatório na natureza. Olha aí, cara. Ah, os alemães estão... Os alemães levam isso aqui de um pão agora. O nosso ele é muito... Ah, leva como? Não pode levar, não? Pode? Não, já leva essa essa, né? Ah, essa essa. Ah, então já é comercializado isso aí. É, comercializado. Cara, é muita... Olha que bonito esse garapeca. Se não me falha a memória, só tem na Amazônia. Aqui que ela pode ficar. Pô, que bonito isso aqui, cara. Ela fica do outro lado da estrada, que é um lago lá. E ela atravessa e vem pra cá. Cara, é fundo o bicho velho aqui, hein? Aí, baixa aqui, ó. Caramba, hein? Aqui, dá pra ver lá? Baixa aí. Porra. Bem aí, chega bem aí. E aí tem um cano. Ah, aqui é pra atravessar do lado, pra atravessar a estrada. Tem uma anilha ali. Dá pra ver ali? Tô vendo. Embaixo daquela pele seca. Aham. É, porque ele vem de lá, né? Atravessa a rodovia dele. É, vem de lá. E ali ele começa a pegar fluxo, ó. Caraca, que peixe é esse aí, bicho? Esse aí é o... Não é o acará, não. Esqueci o nome dele. Não é lambari? Não, não é lambari. Caramba, se for lambari, é muito grande. Será que... É bonito. Nossa, é lambari, porra. Será que não é um anax? Olha... Eu não sei, eu sou uma negação com peixe. É, eu também. Não é minha área o peixe. Mas, pessoal, a equipe que vem conosco e coleta... Sempre fala e eu esqueço o nome dela. O nome dessas peças. É. Cara, e grandes bichos, cara. Eu vou levar esse aqui, ó. Olha. Eu quero trocar. Fazer uma experiência. Eu tô muito... Eu vou avisar. Hum. Mas foi sacada aí. Pô, isso aqui nós estamos passando dentro não é água. Não enche d'água isso aqui? Aqui não. Pô, meu cadastro desamarrou. Essa... Essa água aqui, porque fica... Você vê, porque parece um copo aí, ó. Que bom. Aham. Aí fica represado aí, de chuva. Ah, pode crer. Ó, se tem parte alta aqui, o rio é lá embaixo. Aham. Amarrar meu cadastro aqui, porque... Não enche d'água. É esse riacho aí? É. É bem pequenininho isso aí, né? Não, vai embora. Não, digo nesse ponto aí. Mãe, já viu como tá de folha aqui, irmão? Já viu como tá de folha? É, gurizada. Calorão, cara. Tamo no último ponto, penúltimo, de coleta. Tem mais um. E terminamos amanhã. Lançado, viu? E a partir de... Daqui a uns dias, vamos instalar os... Os fitotelmata. Que eu vou te explicar o que que é. Daqui a pouco. Ó. Tudo mostrando que... Essa folha... Contribui com abundância, riqueza dos bichos, né? Com nutrientes. Deve ter. Eu não sei se... Ah, tem, com certeza. Com certeza tem. As galera que estuda interação em sete plantas, esses ambientes, são um prato cheio, né, cara? Você vê que as plantas, tudo comida. Aham. Coisa pra caramba. Amém. Como é o último agora, é capaz de ter sumido tudo, tem que ficar procurando. Só porque o cara tá cansado, né, cara? Aí é lei de Murphy, né? Não sei se você já ouviu falar. Já. Ah, se bem que aqui tá bem remancinho, né? Então, capaz de... Certo? Não. Não. Então, vamos chegando na finaleira. Ei, coisa boa. Muito bom. Mais uma horinha e meia de balsa. Que agora a balsa é o contrário, né? Agora é contra... Não sei bem que é. Regulizada. Terminamos, tudo tinha pra terminar. Agora vamos voltar pra lá, ó. Pra Belém do Pará. Eu espero que vocês tenham curtido esse videozinho diferenciado aqui no canal. E em breve teremos mais. Com certeza. Com certeza. A balsa vai virar toda ainda. Entendeu? Uma horinha e vamos pra frente.